Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de Matemática. E lembrando, as próximas aulas teremos dois professores de Matemática. Eu, com Matemática 1, e o professor Alex, com Matemática 2. Lembrando, então, guarde seu caderninho, duas matérias de Matemática. Uma de dez matérias, um caderninho de dez matérias, resolve o seu problema até julho. Tá bom? Vamos lá. Olha só na tela, nossa aula de hoje, sempre lembrando, meu nome não é qualquer Jefferson, é o Jefferson. A nossa aula de hoje é sobre conjunto dos números irracionais e números reais, dando continuidade ao nosso assunto de conjuntos numéricos. Volta aqui para mim. O que eu quero que vocês aprendam no final dessa aula? Eu quero que vocês compreendam a noção de conjunto, reconheçam e diferenciem os conjuntos numéricos, compreenda e utilize simbologia matemática para compreender proposições enunciadas, e reconheçam no contexto social diferentes significados de representações dos números e operações dos naturais, dos inteiros, dos racionais, dos irracionais e dos reais. Tudo bem? Vamos lá. Volta aqui para a tela. Os números irracionais. A gente viu, até agora, que os racionais são aqueles que eu posso expressar em forma de fração. Então, os irracionais são números cuja representação não é exata, ou seja, não tem como eu expressá-los em forma de fração. Não tem condições de escrever em forma de fração. Esses números podem ser representados por decimais não periódicos. Então, os decimais não periódicos e infinitos, esse conjunto a gente vai representar por ir. Alguns livros usam outras nomenclaturas. Por exemplo, reais menos os racionais. Então, alguns outros livros usam isso. Mas aqui na nossa aula eu vou usar essa nomenclatura que alguns outros livros também usam. Tudo bem? Alguns exemplos, então, de números irracionais. Aqui eu tenho a raiz quadrada de 3, 1,73205. Ou seja, eu não sei qual é o próximo número depois do 8. É por isso que é chamado de dízima não periódica. Dízima não periódica. A raiz quadrada de 5 também é uma dízima não periódica. Eu não sei qual é o que vem depois do 9, porque esse aqui não apresenta período. A raiz quadrada de 7 também é uma dízima não periódica. O pi, esse agora aqui é um número irracional muito comum. É um dos mais famosos aí. A gente usa bastante ele na circunferência. Então, lembrar da circunferência. Na circunferência. O comprimento da circunferência é 2 pi ralho. Dois irmãozinhos mais novos. 2 pi ralho. Ou, quem tem o nome de pi r aí, 2 pi rs. E a sua área é pi r ao quadrado. Então, com a circunferência usa bastante o pi. E também temos um outro número muito conhecido também, que é chamado fi, ou número de ouro. Esse daqui é o número de ouro. Por que é o número de ouro? Ele é muito encontrado até na natureza. Volta aqui para mim. Vamos fazer aqui... Vamos fazer um experimento aqui. Esse número de ouro vai deixar... Vai ficar aqui aparecendo na minha frente, tá? O número de ouro aqui. Vai ficar aparecendo na minha frente. O número de ouro... Os matemáticos da época, por exemplo, Fibonacci, Da Vinci, ele usava bastante para fazer seus desenhos. Vamos fazer um experimento seguinte. Vamos pegar um livro. Tá? Vamos pegar um livrinho. Pega um livro aí e uma régua. Pede essa ajuda do colega, tá? Faça assim, ó. Põe o livro em cima da cabeça e com a régua, você... A partir do zero, tá? Aqui, ó. A partir do zero. Põe aqui certinho no livro e meça qual é o tamanho da sua cabeça. Até aqui embaixo. Se for possível, colocar alguma coisa aqui embaixo para ficar retinho. Se vocês aí têm barba igual eu, ó, desconsidera a barba, tá? Faça essa medida. Calculem essa medida. Pegue esse tamanho. Beleza? Agora, faça a medida da ponta da cabeça até no pontinho do nariz. Deu quanto? Calcule essa medida. O que você vai fazer agora? Pegue a medida inteira e divida pela medida até na ponta do nariz. Se essa divisão, se essa razão, der um número próximo do número de ouro, 1,618, você é bonito perante a matemática. Tudo bem? Então, voltando para a tela. O conjunto dos números reais... Agora, vamos trabalhar com os reais, tá? O conjunto dos números reais é a reunião do conjunto dos números racionais e os irracionais. Então, quando eu junto, quando eu adiciono os racionais com os irracionais, isso vai me dar um conjunto maior. É o chamado conjunto dos números reais. E a sua representação é por esse R aqui, estiloso. Vocês podem fazer assim também no seu caderno. É, não tão feio assim, né? Deixa eu apagar aqui, vou fazer mais bonitinho, tá? Ó, um conjunto dos números reais, você pode escrever assim, ó. Põe duas barrinhas e escreve o R, tá? Pode ser DG também. Ah, vamos lembrar aqui, ó. A gente viu lá na primeira aula sobre conjuntos que eu dei o exemplo em biologia da taxonomia. Vocês estão lembrados? Lá na nossa primeira aula sobre conjuntos. E nessa aula, o que eu coloquei, ó? Eu tenho subconjuntos, né? Dentro, ou filos, né? Dentro de uma maior. Então, a espécie está dentro do gênero, que está dentro de família, que está dentro de uma ordem, que está dentro de uma classe, que está dentro de uma divisão, que está dentro de um reino, que está dentro de um domínio. Da mesma forma, eu vou fazer isso em matemática. Então, o que nós temos, ó? Nós temos o conjunto dos números naturais. Estão lembrados os conjuntos dos números naturais? São aqueles que eu posso contar com os dedos à mão. Por exemplo, o 1, o 3 é natural, o 15 é um número natural, o 1.150 é um número natural, e assim vai, né? Então, esses aqui são os nossos números naturais. Os números naturais, eles estão dentro do conjunto dos números inteiros. Quais são os conjuntos dos números inteiros? É o conjunto dos números naturais mais os negativos. Por exemplo, o menos 1, o menos 3, o menos 15, o menos 1.150, e assim vai. Então, o conjunto dos números inteiros, eu tenho a parte positiva e a parte negativa. A parte positiva é o conjunto dos números naturais. Ok. Um conjunto maior, então, os nossos naturais, está dentro dos inteiros. Depois, a gente estudou qual? O conjunto dos números racionais. O que é o conjunto dos números racionais? Nós temos os números que podem ser colocados em forma de fração. Então, também temos os números decimais exatos e as dízimas periódicas. As dízimas periódicas, né? Esses números aqui são racionais, mas não são inteiros nem naturais. Os negativos são inteiros, são inteiros e são racionais, mas não são naturais. Então, o que isso quer dizer? Que todo número natural é inteiro e todo número inteiro é racional, mas nem todo racional é inteiro, ou seja, a volta não vale para todos, nem todo racional é inteiro e nem todo inteiro é natural, tá? E temos também, acabamos de ver, o conjunto dos números irracionais. Ele está por fora aqui, que são as dízimas não periódicas, né? Dízimas não periódicas. Dízimas não periódicas. E a reunião de tudo isso, de tudo isso, dá o conjunto dos números reais. Tudo bem? Volta aqui para mim. Olha só. O conjunto dos números naturais são os números positivos. Todos eles fazem parte do conjunto dos números inteiros. Todo o conjunto dos números inteiros, ou seja, os positivos e os negativos, fazem parte do conjunto dos números racionais. Se eu for fazer de trás para frente, todo racional é inteiro? Não. Porque, por exemplo, o 0,5 não é um número inteiro. É um número quebrado, né? Mas é um número racional. O 5 é um número inteiro? Sim. O 5 é um número inteiro. O 5 é um número racional? É racional também, porque eu posso escrever em forma de fração. Tá? O 5 também é natural. Então, o que a gente pode ver? Que todo o número natural é inteiro, todo o número inteiro é racional, mas eu não posso pensar na volta. Nem todo o número racional também não é natural. Ok? Então, vamos pensar aqui, ó. Volta para a tela. Se eu pegar um número que ele é real, a raiz quadrada de 3, por exemplo. A raiz quadrada de 3, ele é racional? Não. Não, porque ele é irracional, tá? Ele é irracional. Então, novamente, para ficar bem explicado aí, ó. Nem todo o número racional é inteiro, nem todo inteiro é natural. Por exemplo, o menos 3. O menos 3, ele pertence ao conjunto dos números inteiros, ele é inteiro. E também ele é racional. Pertence aos racionais. Deixa eu apagar aqui. Ele pertence ao conjunto dos números também racionais. E como é que eu sei que ele pertence? Porque o menos 3, eu posso escrever, por exemplo, menos 6 dividido por 2. Então, se eu posso escrever em forma de fração, esse número é racional. Esse número, ele é real? É real? Esse número também é real, tá? Ok. Vamos para frente. O subconjunto do conjunto dos números reais. Vamos lá. Os conjuntos dos números reais, vou colocar aqui os subconjuntos que a gente mais vai usar aqui, tá? O conjunto dos números reais não negativos. A gente usou isso bastante lá nos números inteiros, né? O que são números não negativos? Quer dizer que são positivos ou zero, né? Então, aqui nós temos o seguinte, x pertence aos reais, tal que x é maior que ou igual a zero. Isso quer dizer o seguinte, que o número vai começar do zero, vai começar do zero e vai ser infinito. E por que eu faço desse jeito? É porque o número logo após o zero, inclusive ele, né? Clicado o sinal de igual, ele também vai ser real. Por exemplo, 0,000 infinitamente 1. Depois eu vou contar o 0,00 infinito 9. Aí depois pula de novo, aí vai ficar 0,000 infinito 10. E assim vai. Até onde eu quiser ir, infinitamente. Tudo bem? Esse é o conjunto dos números reais não negativos. Isso quer dizer que o zero participa, porque o zero é o número nulo, tá? Temos também o conjunto dos números reais não positivos. Ou seja, do zero para trás, né? Vamos pensar aqui, ó. Então, o meu número, ele é menor, menor do que zero. Como é que eu faço isso, ó? Eu vou olhar a nossa reta para a esquerda agora. O zero é a resposta e vou pegar os negativos, tá? Isso daqui é a solução também para esse subconjunto do conjunto dos números reais. Um próximo subconjunto. O conjunto dos números reais não nulos. Ou seja, qualquer número, desde que não seja o zero. Então, qualquer número que você pensar aí, sem ser o zero, faz parte desse subconjunto. Então, esse número vai ser menor que zero e maior que zero. Então, como se fosse assim, ó. Se eu pensasse na reta, eu tenho o zero, eu venho lá do negativo, pulo o zero e continuo os positivos. Tá? Fica desse jeito assim, ó. E o conjunto dos números reais não nulos. O que vai acontecer, ó? Eu vou pular o zero. Então, eu vou representar assim. É qualquer número real a partir do zero. Então, eu vou pular ele. Eu não vou contar ele. E vou fazer uma coisa assim. Esse também é um subconjunto. Por que que eu estou expressando, gente, dessa forma, fazendo risquinho na reta? É porque aqui preenche toda a reta. Porque os números reais, eles também não têm fim. Ele vai preencher essa reta. É diferente de eu escrever, por exemplo, na reta, somente números naturais ou números inteiros. Do 1 pula para o 2. Do 2 pula para o 3. Já nos reais, eu tenho um número logo após o zero. E depois eu tenho outro. Depois eu tenho outro. Tenho um. Depois do 1, eu tenho infinitos números. Entre 2 e 3 também tem outros infinitos números. E assim vai. Tudo bem? Por isso que eu estou preenchendo a reta dessa forma. E também temos o conjunto dos números reais negativos. Ou seja, estritamente negativos. O zero não entra. Então, ó. Outra representação também é qualquer número, desde que ele seja menor, menor do que zero. Então, como é que eu faço isso? Essa representação. Eu tiro o zero da jogada e vou para a parte negativa. Tá? Então, há uma representação. Tudo bem? Com base nisso, né? Como os conjuntos números reais também incluem os conjuntos dos naturais, dos inteiros, dos racionais e dos irracionais, esses conjuntos naturais, inteiros, racionais e irracionais também são subconjuntos deles. Então, além do que a gente já viu, desses carinha aqui, todos esses subconjuntos que nós vimos aqui, eles são subconjuntos. Os reais não negativos, os reais não positivos, os reais não nulos, ou seja, o zero não entra, os reais estritamente positivo e os reais estritamente negativo. São subconjuntos que nós vimos. E, além desses, temos também os naturais, os inteiros, os racionais, os irracionais, que também são subconjuntos. Tudo bem? Rota aqui para mim. Então, ó, que fique bem claro sobre os subconjuntos. O conjunto dos números reais, ele não tem como eu escrever todos os números reais. Não tem condições, eles são infinitos, tá? Apesar de que os naturais também são infinitos, os inteiros são infinitos e os racionais são infinitos. Só que os racionais, os reais e os irracionais, eles são muito pequenininhos, se eu for expressar cada um deles. É por isso que eu uso a reta numérica preenchida daquela forma. Tudo bem? Então, agora, olha só, é hora do quê? Das atividades. Então, agora eu deixo com vocês e até a próxima. Foi lindo! Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de matemática e essa é de resolução de exercícios. Toma aquela aguinha e vamos lá. Mas antes, lembrando, sempre nossa revisão sobre a aula anterior. Vamos lá, olha no quadro. Números irracionais. O que a gente viu na aula passada? O que são números irracionais? São os números cuja representação decimal não é exata, ou seja, ela não é periódica, não apresenta período. Isso quer dizer, então, que não tem como escrever sobre a forma de fração. Esses são os nossos números irracionais. Tudo bem? O conjunto dos números reais. O que são os conjuntos dos números reais? Ele é a reunião, a reunião do conjunto dos números racionais e o conjunto dos números irracionais. Vamos rever, então, como que é isso? Vamos lá. Eu tenho o conjunto dos números naturais, não é isso? Ele está dentro do conjunto dos números inteiros, que está dentro dos números racionais. E temos um conjunto à parte disso, que são os nossos irracionais. A reunião desses dois, do conjunto dos números racionais, com os irracionais, nos dá um conjunto maior, chamado de conjunto dos números reais. Volta aqui para mim, olha só. Esse conjunto dos números reais, vocês vão ter como base até o terceiro bimestre do terceiro acerto do ensino médio. Todos vocês estarão lá, não é isso? Amém? Então, nesse bimestre, no terceiro bimestre do terceiro acerto do ensino médio, vocês vão ver um conjunto maior. É o conjunto dos números complexos. Aí os reais estão dentro dele. Tá bom? Vamos voltar aqui, então? Então, ó. Hora dos exercícios. Vamos lá? Espero que todos tenham resolvido bonitinho e acertado tudo. Vamos resolvê-los, então. Então, aqui nós temos assim, ó. Seja p um número igual a 0,3 mais raiz quadrada 16. Qual o valor de p? Esse aqui é tranquilo, né? Ah, lembrando o seguinte, ó. Ele não me deu a resposta ou possíveis respostas em forma de fração. Então, basta que eu pegue 0,3 mais a raiz quadrada 16. A raiz quadrada 16 é exata. Então, 0,3 mais 4 é o mesmo que 4,3. Esse número, vamos ver aqui uma classificação para ele? Esse número, ele pertence ao conjunto dos números racionais e ele também é real. Esse conjunto, ele é inteiro? Não é inteiro, porque ele tem vírgula, é um número decimal. Então, não é inteiro, né? Ele seria quebrado, né? Entre aspas. Então, 4,3. Resposta correta. Letra D de dedos. Boa! Questão número 2, então. Um número natural, x, que satisfaz a desigualdade. Qual o número que satisfaz essa desigualdade? Ele é, então lembrando o seguinte, ele tem que ser natural, que é qualquer uma dessas nossas alternativas, né? Esses números são naturais. Boa! Então, uma aproximação para a raiz 45. Que número que eu multiplicar por ele mesmo chega perto de 45? Se eu pensar assim, sei lá, 6 vezes 6. Quando é que dá 6 vezes 6? 36. E se eu pensar no 7 vezes 7? 49. Então, passa do 45. Então, esse número aqui, ele é maior do que 6. Então, o meu x vai ser maior do que 6. Tá? Então, vou colocar uma aproximação aqui. Então, o x é maior que 6. E ele, esse meu x, vai ser um número o quê? Vamos encontrar um número que multiplicado por ele mesmo chega perto de 83. Tá? Sei lá, o 8. 8 vezes 8. 8 vezes 8. 64. Então, vamos pensar no próximo. Se passar, eu uso o 64. Tá, gente? Eu uso o 8. 9 vezes 9. 81. Então, uma aproximação para ele daqui, ó. É o 9. Isso eu estou pensando, gente, para número natural, tá? Então, esse número, se o x é menor que raiz quadrada de 83, ele é menor que raiz quadrada de 9. Ou de 81, que é 9. Então, esse número está entre 6 e 9. Qual é o número aqui que está entre 6 e 9? O 6 está entre 6 e 9? Não. Ele tem que ser maior que 6. Ele não colocou igual. Então, o 8 está entre 6 e 9? Está. Então, a resposta correta, letra B, de beijos. Tá? O 10. Vamos pensar no 10. O 10 seria a resposta? Não, porque o número tem que estar entre 6 e 9. Se eu pensar na reta, ó. 6, o x está aqui dentro, tá? Entre 6 e 9. O 10 é estar depois do 9. E se eu pensar em um número menor, né? Está antes do 6. Então, a resposta correta é a letra B, de beijos. Vamos para a questão número 3. O número irracional, 7, está compreendido entre quais outros números? Então, novamente, vamos pensar assim, ó. O número irracional 7, ele é maior que quem e menor do que quem? Vamos pensar assim, então. A raiz quadrada de 7, ela é maior, por exemplo, que a raiz quadrada de 4. Vamos pegar o número exato aqui para a gente. Porque aqui, ó, está tudo exato, né? Nossas raízes aqui, ó, nossos números, estão todos inteiros, né? Ou naturais. E o 7, ele é menor do que um 9, né? A raiz quadrada de... O 7 é maior que 4, que é menor que 9. Se eu colocar na mesma casinha, isso vale, tá? Então, a raiz quadrada de 4, 2. E a raiz quadrada de 9, 3. Então, a raiz quadrada de 7 está entre 2 e 3. Resposta correta, letra A, de amor. Ih, faltou a letra D aqui, hein? Não vai ter problema não, não é ele? Não é a letra D? Então, letra A, de amor. Boa. Vamos para a próxima. Questão número 4. O valor que mais se aproxima do resultado da expressão, raiz quadrada de 17, mais raiz quadrada de 65, menos a raiz quadrada de 48, é? Então, temos aqui 5 alternativas. E ótimo que essas alternativas são todos números naturais, né? São todos números naturais. Então, eu posso pensar aqui nessas raízes como um número natural. Vou pegar uma aproximação para isso. O 17, ele está perto da raiz quadrada de 16, que é 4. Mais o 65, ele está próximo... Vamos pegar uma raiz exata aqui, ó. 8 vezes 8, vamos pegar 64. Ele está próximo de raiz quadrada de 64, que é 8. E o 48, menos, né? O 48, ele está próximo da raiz de 49. Novamente, perguntou uma aproximação, tá? Então, a raiz quadrada de 49 é 7. Vocês fizeram do jeito, né? Estou fazendo certinho, né, gente? 4 mais 8, então 12. 12 menos 7, 5. Tem esse 5 lá? Tem letra B de beijos. Boa! Questão tranquila, né, gente? Vamos para o próximo. Seja B o número menos 3,234565235, podemos... Infinitamente, né? Podemos dizer que B é... Letra A, o número natural? De jeito nenhum. Só por ser negativo já não é natural, né? E a pessoa, ainda mais por conta da vírgula. Então, só por ser negativo não é natural. Então, aqui é falso. Letra B, o número inteiro? Não, tem vírgula, então não é inteiro. Ele é negativo, mas não é inteiro. Ele é um número racional? Isso daqui é uma dízima periódica, gente? Não é uma dízima periódica. Eu não sei qual número vem depois. Então, não é uma dízima periódica. Então, esse número não é racional. Ele é um número irracional? Sim, ele é um número irracional. Porque é uma dízima não periódica, né? Eu não tenho como saber qual é o próximo número aqui no meu infinito, aqui no meu decimal. Tudo bem? Ele é um número real positivo? Real ele é. Positivo não. Então, por isso que a resposta certa, letra D de D2. Tudo bem? Volta aqui para mim. Gente, foi lindo e até a próxima aula.